e no vídeo de hoje é que vou mostrar que vocês não precisam de instalar mod de lava jato projeta sandras você tem jeito de limpar o carro usando a água do jogo mesmo mas não é qualquer tipo de água é umas até alguns lugares que é específico é eu no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui quais são os lugares que dá para se limpar o carro eu vou eu vou suger esse carro aqui poder ficar bem sujo aí daqui a pouco eu volto aqui é bem nesse lugar aqui que eu tô um pouquinho mais pra frente aqui ó vocês vêm aqui ó aí tem esse cassino aqui que você faz a missão do do calico eu acho que assim fala aí tem esse laguinho aqui eu acho um laguinho aqui ó o jeito meu carro tá sujo aí agora eu vou ver se eu vim eu tinha trocado que o outro capotei explodir acontece joelho na água agora deixei parado tá limpando olha que legal e por tudo o carro tá limpinho agora é um lava jato se você precisar de salamódia o carro tá limpinho também tem outro lugar também que dá para você limpar o carro que é lá em san fierro eu vou trocar de carro aqui peraí só pegar um outro mais rapidinho e vou mostrar eu vou sujar aqui o carro de novo e vou mostrar para vocês você vai ficar com o carro sujo de hoje talvez tá até sujo olha lá esse aqui tá meio sujo eu vou sujar ele mais um pouco para vocês verem aqui ó é um fusca não merece isso aqui é aí e agora foi com o tempão aqui e aí eu vou lá limpar vocês verem de novo porque ela não deu para não deu para ver muito bem não vamos agora dá para ver esse carro aqui ó e aí eu venho aqui tá limpando e dizer se quiser testar no GTA Sanse seu aqui é bem nesse caso aqui ó as vezes vai nele aí e limpa o seu carro você quiser também tem outro lugar também dá para você limpar seu carro que lá em san fierro tem um laguinho lá que ele tem acho que tem dois lagos lá que fica um lago quadrado as vezes vão lá entrar nele e você limpa o seu carro só que eu vou chegar nele lá para vocês verem como que é e o outro lugar é esse daqui ó essa piscina aqui dá para limpar o carro eu sujo ele aqui ó olha lá tudo sujo aí eu só vou encostar uma roda aqui ó e aí pronto assim vai só esperar lá e aí deixa eu fazer isso aqui ó e aí e pronto ela limpando e aí limpou tudo agora o carro está novinho e aí olha para ficar com o carro limpinha olha lá tudo limpo e vocês sabiam disso deixa aí no comentário porque tem pessoa que instala mod ou também é tem pessoa que descobrir até que a água da chuva também limpa o carro isso eu não sabia só que aí depois eu descobri que essa água e aquela outra que eu mostrei a vocês dava para limpar a carro o carro está limpinha então espero ter gostado aí do vídeo não deixe de dar o like inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para quem é novo e até mais Música 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 Música